Muita coisa mudou desde o último torneio de Mortal Kombat. As forças das trevas de Outworld começaram a invadir o Reino da Terra. Esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional da Terra, possibilitando não só a entrada no Reino da Terra dos que vivem em Outworld, como guerreiros de outros mundos. Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio. Liu Kang, Princesa Kitana, Sub-Zero, Shaxx, Sonya Blade, Nightwolf, Kiva, Kurtz Stryker, Guiados com um propósito e determinados pela honra, estes são os defensores da Terra. Numa distribuição Flash Star, Espadas de Liu Kang, versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Ramat, Não se preocupe, Verônio. Eu o levarei para um lugar seguro. É tarde demais pra mim, Kitana. Não diga isso. Você escondeu as espadas? Estão seguras longe do alcance dela pra sempre. Estou muito orgulhoso de você. Você lutou bem. E agora vai ter que continuar lutando sem mim. Não. Eu não vou deixá-lo. Sempre esteve do meu lado. Como um pai. Siga sua própria luz, Kitana. Não precisa de outra. Aprenda a confiar em seus instintos quando o assunto for confiar nos outros. Como eu. Vou acabar com os dois. Prendam-na. Vai me pagar por isso, Princesa Kitana. Ainda não acabou. Pensei ter dado um fim no reino de terror de Zara. Mas sinto agora que ela está próxima. E aí, está cozinhando ou o quê? Ei, cai fora daqui! Ai, que coisa horrorosa! Isso é pra colocar no rosto. Eu fiz uma máscara facial. Oh! Oh, me desculpe, madame. Quer que eu prepare um banho de espuma? Ai, agora você me encheu. Eu faço uma coisa um pouquinho feminina e ganho uma gozação. Eu estou cansada de ficar nessa caverna tendo só um bando de homens pra conversar. Calma, calma, Sônia. Vai, está legal? Desculpa, Jax. Mas é difícil. A gente só briga. Treinamos luta e depois lutamos mais. Eu reconheço o que você quer fazer por mim, mas às vezes uma mulher precisa de outra pra conversar. Tá, eu entendi. Tá legal. Mas e, conta a Kitana. Kitana? Dá um tempo. Ela tem o mundinho dela. E na porta tem um sinal de não perturbe. Eu acho que está fazendo um juízo errado da Kitana. Diz pra ela que precisa de uma mulher pra conversar. Entre, Sônia. Se estou lhe importunando, eu peço desculpas. Estava dormindo? Meditando. Tudo bem. Algum dia eu vou tentar fazer isso. Você ficará surpresa no que pode encontrar. Em que posso ajudá-la, Sônia? Eu... Eu... Eu pensei que poderíamos conversar. Talvez uma outra hora. É, talvez. O sinal está vindo daqui. Localizado num vulcão adormecido na Islândia. Mas eu nunca vi leituras como essa antes. Essa energia não é nada normal. E quando foi? Cal, o que estamos esperando? Tem alguma coisa nessas leituras que eu não estou gostando. Ei, Liu. Podemos ir juntos nessa missão? Eu tenho um assunto pra falar com você. A Sônia pode ir com a Guitana. Tudo bem. Está tudo bem aí, Jax? Ah, tá legal. Está curtindo o tempo? Disposta a conversar? Lamento, Sônia. Preciso me concentrar. Estou muito preocupada com os eventos ainda não esclarecidos. Jax, você me paga por isso. Está um gelo aqui. Eu estou adorando. Bom, temos um trabalho a fazer, pessoal. Vamos fazer isso seguindo o manual. Nightwolf disse que é fora do comum. Relaxa, Striker. Parece a mesma coisa de sempre. Depressa, Intana! Segure ela! Caramba, não adianta. Isso pode ser uma armadilha. Temos que dar um jeito de atravessar isso. Não sei dizer se isso é um sonho ou um pesadelo. Tome cuidado. Essas mulheres não são conhecidas pelo senso de amor. Assim como você. Hora do combate! Ninguém gosta de vocês. Jax, o que está acontecendo? Zara, Princesa Kitana. Nos encontramos de novo. O que está acontecendo? Quem é ela? Uma inimiga mortal. Nada. Nenhum vestígio. É muito esquisito. O portal não está fechado, mas não conseguimos entrar. Tentamos com fogo e gelo, mas não teve um arranhão. Dá para enviar o Raiden para checar isso. Negativo. Ele está com os deuses anciões. Mas aguenta firme. Eu vou ver se consigo falar com ele. O que aconteceu comigo? Eu drenei toda a força vital dele. Exijo que solte. Exige. Não está em posição de exigir nada. Na verdade, considerando os problemas que me causou no passado, fique agradecida por eu não fazer você em pedacinhos. A espada de Lincan. Impossível. Ela estava... Escondidas por você e Ramat. Encontrá-las foi bem difícil, querida. Muitos dos meus guerreiros morreram tentando. Mas agora eu tenho uma. E você sabe onde encontrar a outra. Você nunca vai colocar as mãos na segunda espada. Eu vou sim, princesa. Devia ter se juntado à minha rebelião quando lhe dei a chance. Eu terei a outra espada, porque você vai me entregar ela. Do que ela está falando, Kitana? O que são essas espadas? As espadas gêmeas de Okan são as armas mais poderosas já feitas. Mas somente quando usadas juntas. Verdade. Mas mesmo uma delas tem o poder de abrir portais e selar o destino de seu amigo. Em poucas horas não terá mais valor. A menos que, peça, trocarei a vida dele pela espada. Então, como vai ser? Trarei de volta essa espada. Ela quer dizer nós. Eu vou com você. Não, é muito perigoso. Ela vai. Duas guerreiras terão chances melhores. Tudo bem. Agora abre o portal para o reino de Okan. Lembre-se da vida dele pela espada. Não entregue a espada para aquela tirana. Ela vai ficar muito poderosa. Lembre-se da vida dele pela espada. Esse lugar de Heresk está deserto há séculos. E está desde a rebelião de Zara. O que procuramos está escondido bem ali. No templo de Okan. Escuta, Kitana. Acho que mereço umas respostas. Tipo, por que a Zara é sua inimiga? Ela era uma poderosa líder militar no reino de Outerworld. Antes de Kahn tomar o poder como aliado no reino do meu pai. Mas, depois, Zara decidiu usar as espadas de Okan para pegar o poder de todos os reinos. A rebelião dela falhou quando eu me uni a Hamad. O guardião do reino de cristal escondia as espadas. Sem ela, Zara foi derrotada e banida. Ela fugiu com seus guerreiros, jurando retornar. Desde então, Zara tem ódio de mim. Você disse que esse tal Hamad era o guardião do reino de cristal. Mas ele era algo mais para você, não é? Sim. Ele foi o amigo mais querido do meu pai e muito leal. Quando eu era muito jovem, Hamad me ensinou a encontrar o meu poder interior. Não posso deixar que o sacrifício seja em vão. Vou achar um meio de deter a Zara. E quanto ao Jax? Não falharei com ele. Quer dizer, não falharemos. Diga, Sônia, o que queria conversar comigo? Vai soar um pouco ridículo. Você não se sentiu solitária sendo uma mulher, quer dizer, com toda essa batalha? Que tipo de vida é essa? É, Sônia. Acontece o mesmo comigo. Eu também odeio lutar. Mas eu acredito naquilo pelo qual estamos lutando. E agora? Temos que nos preparar para outra batalha. Light Wolf, algum sinal? Nada ainda. Estão procurando por mim? Ele está aqui, Light Wolf. Consegue abrir, Raiden? Deixe-me tentar. Vamos! Lamento, não dá. Pode abrir outro portal para que a gente possa segui-lo? Adoraria, se souvéssemos onde for. Temos que achar um jeito! Ali, a segunda espada de O'Kan. Tá bom, e o que estamos esperando? Espera! Talvez existam armadilhas escondidas. Temos que estudar isso melhor. Você estuda e eu pego a espada. Sônia, não! Sônia, cuidado! Se a esfera tocar em você, será seu fim. Nossa! Tudo bem, preciso aprender a ter paciência. Estou tentando. Vamos fazer o que viemos fazer aqui. Finalmente, alguma coisa fácil. Cuidado! E aí E aí E aí E aí E aí Vai, Sitanara! Como enfrentar uma coisa feita de pura energia? Sonia, a espada! Foi mais difícil do que eu pensei. Acontece a cada cinco mil anos ou mais. Eu... nós temos um problema. É, eu sei. Entregar a sua espada para uma maníaca como a Zara. Com uma espada, você pode conquistar guerreiros. Com duas, ela pode devastar exércitos, destruir reinos atrás de reinos. Mas se não entregarmos a espada, Jacques morrerá. Lamento, pessoal. Eu já fiz tudo o que podia. Eu não aguento ficar sem saber o que está acontecendo. Eu odeio mencionar outro problema pessoal, mas a fenda está começando a se fechar. Há uma chance, mas para dar certo, terei que confiar a minha vida a você, Sonia. Tudo bem. Eu sei lidar com isso. A espada abrirá o portal. Solte ele! Não! Só quando eu tiver a outra espada. Desculpe, Zara, por não confiar em você, mas é por experiência própria. Enquanto eu tiver a segunda espada, as chances são iguais. Parece que nós temos um impasse aqui. Está na hora de aprender a verdade. Mande embora seus guerreiros. Isso se quiser muito a espada. E quanto a ela? Sonia é uma guerreira de honra. Se você lutar justo com ela, não vai interferir. Agora você. Não preciso disto para acabar com você. Pai, Sonia. Agora, Sonia! Peguei! Pai! Não! Não! As espadas são minhas! Sar, este é seu fim. Vou baní-la para o vácuo. Kitana, liberte Jax. E aí, Jax, está tudo bem? Eu vou viver, graças a vocês duas. Mas por alguns minutos eu fiquei em dúvida. Agora relaxa. É tudo o que eu queria. O portal está fechando. Vamos, ele não vai ficar muito tempo aberto. Kitana, vamos! Vá! Tenho que garantir que essas espadas nunca mais serão encontradas. Kitana, a fenda está se fechando rápido! Por você, Hamad. Finalmente está tudo acabado. Você conseguiu, Kitana. Nós conseguimos, minha amiga. Tchau, tchau. Abertura Abertura